Resumo da novela, A Infância de Romeu e Julieta, capítulo de 4ª, de 4 de outubro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. A Infância de Romeu e Julieta, capítulo de 4ª, 4 de outubro de 2023. Como prenda, Karen limpa a chuteira do lado vila, e diz aos rivais que, quando eles vacilarem, ela estará pronta para a vingança. Hélio recebe da subprefeitura, uma notificação de fiscalização nas contas do SEC, feito por uma denúncia anônima. Enzo fica perplexo, e Hélio comenta com Enzo, que vai ter que mostrar as contas como de fato estão. Hélio pergunta se Enzo comentou com Leandro. Aproveitando o sucesso do karaokê no Monter Mercado, Vitor pede novos benefícios à Vera. A chefe alega que ele tem pouco tempo no emprego, e que precisa ganhar mais confiança. Vitor manda Glaucia convencer Vera a dar um aumento, e ameaça com a história do Aker. Karen limpa as chuteiras, mas faz um grande nó entre todas elas. Hélio fica zangado com as crianças, ele diz que não aguenta mais, as discussões entre os alunos. Muki, Xilique e Fedengosa, vão até o armazém para furtar comida, Amanda faz acordo. Se as crianças ajudarem no armazém, ela doa comida. Dimitri, Ellen, Ian e Nath perseguem trapaça, que entra em uma casa. Fausto pede a Bernardo, que o Instituto Casa de Castanheiras produza uma peça. Glaucia revela a Fred, que fez a denúncia anônima ao Seque, e que deseja pegar o lugar de Hélio. As crianças do lado vila, comentam que o treino do Seque foi muito difícil, e que Hélio passou do ponto nas broncas. Julieta conversa com Hélio, que comenta que o dia não está fácil. Julieta diz que ele pegou pesado demais. Alex chama Lívia para ir ao cinema, ela aceita. Patrick tenta prender Skat para conquistar Julieta, e Daniel ajuda o garoto. Muki, Xilique e Fedengosa, ganham comida e aprendem que podem ganhar as coisas de forma honesta. Tchau, tchau.